Dia 15 de agosto de 2020, só para constar nos registros, e a live de hoje será sobre a formação em psicanálise. Um tema possível aí de ser abordado numa discussão bastante aprofundada. E eu vou trazer aqui o que Freud deixou e a minha posição também em relação à formação em psicanálise e vou abrir espaço para que vocês possam perguntar, manifestar suas dúvidas. Então, vamos conversar sobre a formação em psicanálise. Bem-vindo, Elayne, Márcia. Estamos começando a live sobre a formação em psicanálise. Júnior, bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Vamos falar sobre a formação em psicanálise. Boa tarde, Sibeli, Tony Alves. Sempre por aqui, Tony. É um prazer. Na verdade, é um prazer imenso receber todos vocês que estão abertos ao diálogo, que é bem a proposta das lives, desde o momento em que o isolamento social se colocou com necessidade para a preservação da saúde, da vida. E então, a importância da gente justamente conversar para não cairmos no estado de alienação. Bem-vindo, Maria Tereza. Boa tarde, Rebeca. Bem-vinda. Schumann. Schumann. Eu não sei provavelmente pronunciar o seu nome corretamente. Me desculpe. Eliana, bem-vinda. Bem-vinda. Joê de Vim. Rosilene. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre a formação em psicanálise. E eu vou abrir espaço para as dúvidas. Tenho também já perguntas que foram enviadas ao longo da semana. E, além disso, vocês poderão perguntar. Meire, Micaela, Graziella. Bem-vindos. Boa tarde, Eliane. O prazer é todo meu também. Maria, Sebastiana, boa tarde para vocês. Bem-vindas. Não sei se vocês conseguem escutar, mas eu coloquei uma musiquinha de fundo aqui, né? Para o momento de boas-vindas. Felipe, bem-vindos. Ah, os coraçõezinhos. Que bom. Eu peço também que vocês enviem essa live. Prazer, Shirley. Recebê-la aqui. Andréia, Matos. Tenho um coraçãozinho. Que parece mais uma asa delta aí embaixo. Vocês podem encaminhar. Vejam as pessoas que estão online, de preferência. Nos contatos de vocês. E que tenham interesse pelo tema. Larissa. Uma ex-aluna muito querida. Bem-vinda. Fernando. Eloísa. Boa tarde. Cris Monteiro. Eliana Zanatta. Um abraço. Vocês conseguem ouvir a musiquinha ou está muito baixa? Tem a Neves Andrade. Bem-vinda. Vamos falar sobre a formação em psicanálise. E eu já posso adiantar que esse é um ponto constante na vida de um psicanalista. Ela é contínua. A formação em psicanálise é contínua. Tá. Mas contínua de que modo? Quem já trilhou até o ponto X? Para onde pode ir agora? Todas essas questões nós vamos falar aqui. É um prazer, Eliana. Ana Lúcia. Elisângela. Então, vou aumentar aqui um pouquinho a música antes de desligar. Van. Evane. Bem-vinda. Lúcia. Todos vocês bem-vindos. Já, já vamos começar. Vou fazer uma apresentação sobre aquilo que termina aparecendo, predominando em relação à formação em psicanálise. Contudo, esse não é um campo fechado, rígido e dado pela objetividade. Então, nós vamos discutir aqui. Bianca, bem-vinda. Bianca, Bianca está no grupo de estudos que eu faço às quintas-feiras. Tem um grupinho falando em formação em psicanálise, né, Bianca? Bianca está lá no grupo de estudos. É um grupo de estudos que começou como um curso. Aí o pessoal quis dar continuidade. E a gente fez nesse formato aí agora de grupo de estudos. Eunice, Silvia, Margot. Sejam todos bem-vindos. Rosi Meire. Obrigada, Bianca. Ciane, bem-vinda. Vamos, já, já começar. Se vocês quiserem, sim, Graziele, eu ofereço supervisão. A supervisão, ela pode ser uma das atividades do psicanalista, né? Além da clínica, a supervisão, a transmissão da psicanálise, que também se dá pelos cursos. Se vocês quiserem começar aí a perguntar, enquanto o pessoal chega. E agora, as supervisões são todas online, inclusive aquelas que aconteciam no consultório, né? Porque não tem outra forma nesse momento. Érica, bem-vinda. Érica, bem-vinda. Olá, bem-vindo. Jamila. Gisele, Gisele, Sibeli, bem-vinda. Marta, querida Marta, sempre por aqui, dialogando. Como tantos outros que aqui estão, né? Já criamos esse espaço de troca, de comunicação, de interlocução. Bom, acho que podemos começar, né? Há uma explanação e a partir daí eu vou abrir para as perguntas, o diálogo. Ah, tô adorando a música, que bom! Bom, mas agora eu tirei a música para me concentrar aqui um pouco mais. Se em algum momento, olha. Opa! Olha, já temos uma pergunta. Em que momento o psicanalista, a informação, pode iniciar a cobrar? Esse assunto do cobrar, né? Ele envolve tanta subjetividade, tanto do psicanalista quanto do analisando. Vamos falar sobre isso. Fernando, se eu esquecer ao longo, você me cutuca de novo, por favor. Fernanda, bem-vinda. Bom, Isadora, uma aluna querida, bem-vinda. Bom, então assim, né? Antes de falar, de começar a discorrer sobre a formação em si, uma breve introdução só para a gente retomar o início da psicanálise, né? Então, a psicanálise, claro, surgiu com Freud, que era um médico neurologista, que diante da limitação que a medicina mostrou para compreender os pacientes histéricos, Freud, muito curioso, muito sensível, lançou uma escuta para além do sintoma. Aquilo que o sintoma comunicava, mais especificamente, o que sustenta o sintoma. E, a partir disso, ele, então, se depara com as manifestações do inconsciente e ele começa, então, a desvendar o psiquismo. Na cultura da época, muito repressora, né? Daí essa produção de sintomas ali em abundância, não que agora não tenha, a gente também pode conversar um pouco disso, mas, então, a psicanálise, ela emerge diante de uma limitação da medicina para compreender o psiquismo, para reconhecer a subjetividade e na impossibilidade de dar voz aos pacientes. Porque, até então, a figura do médico era aquele que era o detentor total e absoluto do saber e o paciente, de fato, era numa posição muito passiva. O Freud, então, a partir da clínica psicanalítica, ele rompe esse modelo clínico, modelo este, que não é exclusivo da psicanálise, mas ele está aí na base do modelo de qualquer campo psicológico dentro da psicologia, de outras correntes da psicologia, né? Esse dar voz ao paciente não é só na psicanálise. Bom, diante disso, o Freud institui a psicanálise e uma preocupação sua, desde o início, foi de buscar diálogo, de buscar interlocução com outras pessoas, que já fazia alguma coisa nessa direção, de uma escuta da subjetividade, de uma escuta do inconsciente. E entre os seus primeiros interlocutores, ele tem Charcot, ele tem Fleece, as famosas correspondências, né? As cartas a Fleece, onde ele registra tanto do que hoje nós temos acesso. Bom, isto, então, leva a entender as variadas manifestações de um psiquismo que vai além do biológico, né? O ser humano é complexo e profundo demais para ser reduzido ao biológico. E, então, a psicanálise lança e adota como seu objeto o psiquismo. Mais acuradamente, o inconsciente, que é a instância psíquica mais profunda. Bom, uma outra preocupação de Freud foi na transmissão da psicanálise. Ele temia que psicanalistas não bem formados, não bem preparados, ele até chama de charlatões. Ele temia que os charlatões pudessem se apropriar da psicanálise e fazer algo que não era psicanálise, mas intitular este outro fazer de psicanálise. E parece premonitório, né? Porque hoje a gente vê muito um uso inadequado do termo psicanalítico. Tem muita coisa como a psicanálise cristã, a hipnose psicanalítica. A hipnose não é uma técnica da psicanálise. Freud lançou mão desse recurso lá no início, quando ele estava buscando, ele estava tateando. No encontro com o inconsciente, no encontro com a subjetividade. E logo ele viu que aquilo não se sustentava, não dava, não era um caminho bem apropriado, podemos dizer assim. E ele abre mão da psicanálise, desculpa, ele abre mão da hipnose, que foi aí um grande marco, porque aí ele se volta para a sugestão e posteriormente, logo em seguida, para a associação livre, que é uma das ferramentas centrais no tratamento psicanalítico. Bom, e preocupado com esse uso inapropriado da psicanálise, ele então teve a ideia de formar um instituto que é conhecido como Instituto Internacional de Psicanálise. O primeiro foi em 1926, foi a origem disso tudo, lá em Berlim, e a partir daí se disseminou por vários países com, aqui no Brasil, o nome da Sociedade Brasileira de Psicanálise. E aqui é um outro ponto que nós vamos discutir, a sociedade brasileira ou qualquer outro instituto é o meio mais adequado ou é o único meio de formação em psicanálise? Eu já lanço essa pergunta, olá Renata e Marcelo, bem-vindos, Nilva, Márcia, Juliana, só dando um oi para quem está acabando de chegar. Então, é uma das perguntas, inclusive, que eu recebi ao longo da semana. Eu preciso me formar num instituto tradicional? Mas será que um único instituto ou um único interlocutor, um único transmissor da psicanálise é suficiente para garantir uma formação? Vamos retomar já já. Bom, quando Freud institui um instituto como transmissor oficial, vamos dizer assim, lá em 1926, para garantir que a transmissão da psicanálise preservasse a sua natureza, nasce então a ideia do tripé psicanalítico, que nada mais é do que os pilares que sustentam a formação em psicanálise. E nós vamos falar agora desses três pontos. Eu até fiz um roteirinho aqui, porque psicanálise não é improviso, né? Então, nessa linha, vamos... O primeiro ponto desse tripé, o primeiro pilar, é a análise do analista. Ninguém pode instituir-se psicanalista se não se submeter a uma análise. Eu falo da análise pessoal do analista. Esse é o meio mais profundo e direto do psicanalista conhecer o inconsciente. Esse tipo de conhecimento, de voltar-se para si, para os seus complexos, o seu desamparo, as suas dores, o seu potencial também, a sua criatividade, a sua capacidade de desenvolvimento, ela vai se dar no divã. Nenhum curso substitui ou pode dispensar a análise pessoal. Então, é por isso que se diz tanto que um curso não dá conta de formar um analista. De fato, não. São três pilares. A gente está falando do primeiro. Claro que um deles é a própria instrumentação técnica, o estudo em si, que nós vamos chegar lá daqui a pouco. Bom, então, a análise de um paciente, ela chega até onde a análise do seu analista pode chegar. Se ele não se submeteu a uma análise efetiva, e quando eu falo efetiva, se submeteu de fato ao processo de análise, sem interrupções, sem... Não é para fazer de conta, né? Ah, fico lá um ano, fico lá alguns meses, dois anos, mas com uma série de coisas importantes, de vivências importantes que não puderam ser colocadas nesta análise. Não, isso não é considerado. Deve-se ficar na análise, até ter a alta desta análise, né? Esse é um pilar central na formação de um psicanalista, né? Sua análise pessoal. Se você não se submete a isso, você vai ter o que a gente chama, às vezes, dos pontos, pontos cegos. As suas próprias questões, que não foram trabalhadas na medida do que era necessário, e que não vai permitir que você alcance esses mesmos pontos no seu paciente, porque essas questões não foram elaboradas por você. Então, não existe psicanalista sem uma boa análise pessoal. E eu entendo, importante, um cuidado na escolha desse analista, com quem o analista em formação vai fazer análise, né? É importante, sim, que seja alguém que tenha sido bem formado, que tenha uma formação sólida. Claro que tem que haver a transferência, a condição básica para que a análise ocorra. Num primeiro momento da análise, é importante essa transferência positiva, para que a dupla analítica possa sobreviver. E é lógico que, em algum momento, ao longo da análise, a transferência negativa pode, sim, aparecer aí com muita força. E faz parte, como dizia Melanie Klein, né? Você desconfia se tem uma análise onde você sai de lá sempre bem, sempre sorrindo. Quer dizer, tem aspectos importantes que não estão sendo trabalhados, porque toda história tem dor. Não só dor, mas tem dor. Tem desamparo, tem traumas, e isso precisa ser trabalhado, e isso é muito difícil. É importante suportar, né? Passar por essa fase. Senão, não tem análise. É um faz de conta, é um... É como se você tivesse matriculado, sabe? Aquele curso ou academia. Você se matricula na academia, mas não vai, não frequenta. Então, não vai ter efeito no seu corpo, nos seus músculos. A mesma coisa é a análise. A pessoa, de fato, precisa se colocar em análise. E isso leva um tempo. Não é um processo automático. Nós vamos nos deparar, enquanto pacientes, com as nossas resistências. O que é normal, é natural. O importante é poder ultrapassar esse ponto, né? Devo mudar de analista no decorrer de anos ou posso continuar com o mesmo? Que pergunta difícil, né? Porque é sempre muito delicado a gente entender o que está passando numa análise, que nós estamos de fora dessa análise, tentar entender se seria o caso de ultrapassar, de ultrapassar esse momento de resistência. Pode ser uma resistência justamente por aquilo estar começando a mexer em aspectos que trazem muita dor, né? Ou pode ser que a dupla chegou num momento, ali num ponto, que aquilo fica muito difícil de se transpor. Agora, por que é difícil de se transpor? Se a gente não está lá dentro, é muito delicado. Então, do meu ponto de vista, eu acho importante levar isso para o seu analista. Olha, eu estou sentindo, eu estou questionando se realmente está sendo efetivo. E aí vocês vão poder falar da transferência e etc. Uma outra questão diferente disso é se, de fato, a pessoa escolheu um analista, talvez, que não, por algum motivo, não está dando conta de levar aquela análise. Por isso que a escolha é importante. Antes de começar, procure indicação de alguém ou alguém que você conhece. Tente observá-lo mais um pouco. Não para achar que essa pessoa é perfeita. Não estou falando de idealização. Mas se algo no posicionamento desse profissional estabelece uma espécie de ligação, uma espécie de confiança. E é claro que é importante escolher, sim, pessoas que já têm aí uma larga experiência, até porque você está em formação. Então, é uma análise que vai ter aí também um caráter didático. Não que o seu analista, o analista de qualquer psicanalista em formação, vai dar aulas de psicanálise. Absolutamente. Não é isso. Mas, lá na frente, você vai ver que o fato de ter feito uma análise bem feita, no sentido de não ser interrompida, de ter podido alcançar todos esses aspectos, ou dentro do possível, né, esses aspectos aí do reprimido, ela promove e amplia a sua capacidade de escuta para com seus pacientes. Então, nesse sentido, a análise tem um efeito didático. Bom, o segundo pilar da formação de um psicanalista são as supervisões clínicas. É importante não só fazer análise pessoal, mas também, à medida que você começa a atender, você ter um espaço de diálogo para supervisionar o seu atendimento. E aí é importante a gente entender exatamente em que consiste a supervisão de casos. quantas vezes por semana indicado. Então, eu vou só parar aqui e não entrar tanto no campo da supervisão ainda para responder a pergunta da Andrea, que é bem importante. Andrea, a psicanálise clássica, tradicional, lá nos moldes instituídos por Freud, se recomendava ou se recomenda ainda essa posição dentro da psicanálise quatro vezes por semana, né, o que hoje é cada vez mais escasso. Na prática, ou você tem um vínculo ali muito grande com o seu analista e, de fato, está muito voltada para o seu conhecimento, para você topar essa modalidade, essa frequência semanal, ou você está em formação nos institutos mais tradicionais, como, por exemplo, a sociedade de psicanálise, né, tem essa exigência que é a chamada análise didática, de ir se fazer quatro vezes por semana. Hoje é cada vez mais comum duas sessões por semana ou uma sessão por semana. O que eu acho importante é que o analista marque a necessidade de acordo com o que ele percebe na demanda dos seus pacientes. Duas vezes por semana, é claro que vai dar um ritmo de trabalho muito maior, muito melhor do que uma vez por semana. Porque a distância muito grande de uma sessão para outra termina sendo ali, sabe, como quase, vou exagerar, mas quase como uma espécie de pé no freio que impede um mergulho mais profundo. Porque quando a gente tem duas sessões na semana, a primeira sessão você faz meio que uma limpeza ali do que está mais emergente, do que foi vivido e etc. E aí, na segunda semana, geralmente se consegue aprofundar mais os aspectos mais profundos do psiquismo e poder ligar, né, a análise é muito isso, é a partir do emergente alcançar o latente. Então, é importante um mergulho profundo e que pelo menos duas vezes por semana vai dar uma condição de trabalho muito melhor. Mas, na nossa realidade, o mais comum é uma vez por semana. Ou por não ter disponibilidade de tempo, às vezes do dinheiro, às vezes esses dois motivos são apenas uma desculpa ali social para uma manifestação da resistência, um certo temor de mexer em algo que talvez possa causar uma dor que o paciente acha que ele não vai suportar, vai ficar muito difícil. Mas, acima de tudo, para quem está se formando psicanalista, acho que no mínimo duas vezes por semana, né. Outra pergunta, análise didática dura quanto tempo? Isso é um combinado de cada análise, combinado entre aspas, né, quer dizer, a partir do que acontece, do desenrolar da análise, o analista vai sinalizar. Não tem um tempo padrão, varia, né, a análise dura o suficiente para explorar de modo profundo os complexos, o desamparo, os traumas, o medo, enfim, que habitam aí o inconsciente do paciente. Bom, voltando à supervisão, aí teve uma outra pergunta. Pode-se fazer a supervisão com o próprio analista? Ó, a psicanálise, ela não é do campo das ciências exatas. Então, o que eu vou dizer aqui, pode ser que tenha algum psicanalista que pense diferente. Mas eu, a minha formação foi na escola inglesa, né, então estudei primordialmente Freud, Winnicott, Melanie Klein e Bion. São os pilares centrais. Mas é claro que eu não estudei só isso. Claro que você vê mais um monte de outros textos importantes e etc. Mas dentro dessa escola, e aí eu estou falando de uma formação séria, né, eu fui, eu entrei em excelentes mãos na psicanálise, pelo professor Riad Simon, hoje já falecido, né, então de fato eu pude contar com uma formação muito boa. O que não se resume também a esse curso de especialização, e a gente vai falar já já. Mas dentro do universo que eu estudei, é quase que, quase que, é senso comum de que você deve evitar fazer a supervisão do seu caso com o seu analista. É importante preservar o local de análise como algo de fato singular, né, pra que, por quê? Porque a supervisão, ela é um processo também muito, muito íntimo, muito pessoal. E aí pode ficar um pouco confuso esse campo. Mas eu também já vi um ou outro psicanalista sério, confiável, que aceita. Não é tão comum, mas eu já vi. Do meu ponto de vista, eu prefiro evitar, né. Uma coisa é você fazer um curso, um seminário, você fazer, escolher entre os professores da sua especialização um analista, tudo bem. Se é um analista experiente, acho que ele consegue lidar com isso de forma, ali, satisfatória. A supervisão, eu já acho que fica uma coisa, assim, muito misturada, né. Fica, enfim, acho que é importante delimitar esse campo. Porque, de algum modo, na supervisão, ela te remete a aspectos muito pessoais. E aí, sim, aquilo que foi apontado na supervisão, você pode levar pra sua análise pessoal. Aí, eu acho que complementa. Daí, também, a importância de não fazer a supervisão dos casos que você atende com o seu psicanalista. Eu acho que, de alguma forma, é até uma coisa meio promíscua, assim, sabe. Fica o público e o privado, ali, tudo muito misturado. Olha, eu tô vendo que tem algumas pessoas que querem entrar, participar, dividir aqui a tela. Mas, pro final, a gente pode fazer isso. Podemos chamar, sim, será um prazer. Bom, então, deixe-me ver o que mais eu ressaltei aqui pra falar. Ah, a supervisão, né. Uma pergunta, também, que veio ao longo da semana. Ela deve ser, é melhor individual ou em grupo? Acho que não tem melhor uma ou outra. São duas possibilidades. E aí, vai depender muito do momento em que você está. Talvez, no momento mais inicial dos seus atendimentos, talvez você aproveite melhor uma supervisão individual. Isso também contando se o grupo está num estágio de experiência mais avançado. Então, tem uma série de fatores que são importantes serem pensados. E você pode discutir isso, inclusive, com o seu próprio supervisor. A supervisão em grupo, ela tem um efeito muito interessante, porque você também reflete e aprende a partir da escuta do caso do seu colega. A partir do que, obrigada Ana, a partir do que o seu supervisor fala pro outro, você também pensa o caso desse outro. Então, é um campo que permite uma ampliação bem interessante. Acontece algo ali com você, não só quando você apresenta o caso, mas também quando você escuta e pode pensar o caso do seu colega. Olha aqui, a Bianca fala que ela considera a supervisão em grupo positiva, porque exatamente, porque também aprende com os outros casos. E também, gente, o que é importante? Se você for fazer supervisão em grupo, é importante que o próprio supervisor possa assegurar de algum modo, conduzir o grupo, para que seja um grupo acolhedor. Por exemplo, um grupo competitivo, eu acho que iria inibir a exposição dos casos. Então, tudo isso deve ser pensado. Isso aí, olha, a Larissa também teve boas experiências com a supervisão em grupo. Mas o que é importante também, fundamental numa supervisão, é que o supervisor, ele possa participar de modo, claro, a contribuir, mas a apontar também a sua criatividade dentro desse caminho. Que você possa se encontrar, encontrar a sua assinatura ali. E ter o cuidado de que este psicanalista em formação, ele não queira ali reproduzir o que o supervisor dele faria. A supervisão não é uma prisão, não é para formar uma cópia, pelo contrário, é para favorecer que esse psicanalista encontre a sua singularidade, sem desprezar, obviamente, a psicanálise, né? Os princípios, os teóricos e o que é defendido dentro da proposta da psicanálise. Então, você não tentar ser o seu supervisor, mas é claro que esse supervisor, ele por ter mais experiência, por já ter um caminho trilhado, ele vai poder apontar talvez alguns aspectos do paciente que ainda não foram observados pelo analista que está atendendo. E também apontar ali, pensar junto, supervisor e o supervisionando, pensar na transferência desse caso. Então, tem uma série de aspectos. O supervisor também, ele vai indicar a leitura, porque tem uma parte na formação em psicanálise que ela é individual, que ela é solitária. O fato de fazer supervisão, de entrar num curso de formação, seja qual for a extensão desse curso, curso breve, de média ou de longa duração, não importa. Não é suficiente. Você tem que fazer as suas leituras, você tem que fazer as suas reflexões, você tem que dedicar um tempo para pensar esses casos, tem que ter um envolvimento. É uma trajetória de escolha e de responsabilidade. O psicanalista em formação, aliás, qualquer um, na verdade, eles têm que estar implicados no seu processo de desenvolvimento. E como eu disse, a formação, ela é contínua. É claro, tem alguns mais no início, mais no meio do trajeto, e outros num ponto mais adiantado. Mas todos estão lendo, estudando, estão em grupo de estudo, ou estão transmitindo, estão conduzindo um grupo de estudo. Mas o supervisor, ele também aprende, ele também pensa a partir dos casos. Um caso que ele atende pode remetê-lo a recorrer à leitura de um texto, a retomar, a revisitar um texto. Então, a formação em psicanálise é um processo contínuo. Isso é muito importante ficar claro. Olha aqui. Acho que na supervisão, fala a Lúcia, se aprende com a distância, quando se ouve os colegas, as transferências, a contratransferência e a subjetividade do sete. Sim. Psicanálise é diálogo, né? Comunicação. É escuta, é fala, é todo um conjunto. Bom, acho que era isso sobre a supervisão. E aqui a gente chega na parte didática, no estudo propriamente dito. Claro, os textos do Freud, mas não só o Freud. O Freud é a base. Se fosse possível tirar o Freud da psicanálise, a psicanálise se dissolveria, né? Porque ele é, de fato, o pai da psicanálise, é o que descobriu e que seus textos são os principais ainda hoje. Devem ser complementados com outros textos, né? Não dá para se formar psicanalista lendo só Freud, mas é imprescindível uma leitura acurada da obra de Sigmund Freud, né? Bom, então, e aí essa parte didática, ela se dá também de várias formas. Desde a leitura individual, como eu falei, E no Brasil é muito comum que esse primeiro contato com a psicanálise ocorra durante a graduação de psicologia. Isso não é, assim, uma regra como é aqui, na maioria dos países. Aqui a gente pode contar com a disciplina de psicanálise na graduação de psicologia. Então, boa parte dos psicanalistas brasileiros começam a sua jornada, o seu primeiro contato na graduação. Mas a psicologia não forma psicanalistas. Ela pode ser aí, como se diz em português, o start, né? Fazendo aqui uma brincadeira. Ela pode ser ali, de repente, o primeiro contato para muitos. Mas a formação de psicanálise, ela não cabe dentro do curso. Até porque a proposta da psicologia é outra. Ela é muito mais ampla. Ela não aborda um único campo, o psicanalítico ou qualquer outro. Ela vai por variados campos. Psicologia é uma disciplina, psicanálise é outra disciplina diferente. Embora tenham algumas similaridades, alguns pontos ali em comum. Todas estão no campo psico. Ambas estão no campo psico. Daí eu já vou responder uma pergunta que eu recebi ao longo da semana. Não se faz necessário que o psicanalista tenha uma graduação em psicologia. São coisas distintas, como eu falei. A formação em psicanálise, ela é voltada para a própria... Vai ser redundante o que eu vou falar. Mas para a própria psicanálise, no sentido de que ela não vai estudar fisiologia, nada desse biológico, a psicologia jurídica. Nada disso. É o campo da psicanálise. Vamos voltar aí para o psiquismo, numa leitura a partir do inconsciente. O que não significa que se despreze a cultura. Mas ela não é centrada em algo que não seja a própria psicanálise, como a biologia, a medicina ou qualquer outra disciplina. Então, qualquer pessoa que tenha o interesse, vinda de qualquer campo... Por exemplo, nesse grupo de estudo que a Bianca está, ela está aqui, tem um rapaz que é físico. E ele está fazendo a transição para a psicanálise. Ele já está em análise pessoal há algum tempo, ele já fez alguns cursos, agora está fazendo o grupo de estudo comigo. Certamente vai fazer vários outros cursos. Já está atendendo, está em supervisão com alguém aí que eu não conheço. Mas ele está, então, aí trilhando a formação em psicanálise. Ele é um físico, quer dizer, num dado momento ele se deparou com esse desejo, ele viu ali uma similaridade no modo como ele vê a vida, com o modo como a psicanálise também olha para a vida e é isso. E aí tem que, agora, buscar se desenvolver nesse campo. Como disse Freud, a análise pessoal, a supervisão de casos e o estudo, como eu chamo a parte didática. Que vai desde a leitura individual a cursos breves, a cursos de média duração. E pode ser um curso, pode ser não, é importante também, em algum momento, um curso mais extenso. Os cursos de formação em psicanálise com duração mais longa. E todos esses cursos longos, eles também exigem ou oferecem a supervisão de casos. Então, veja que é tudo casado e exige também que se esteja em análise. A diferença é que os institutos mais tradicionais, eles indicam a análise de data e aí você vai, então, escolher o seu psicanalista entre os analistas de datas da instituição. Os outros cursos que são sérios, que podem ser sérios também, mas não têm essa, vamos dizer, são mais flexíveis nesse ponto. Então, o importante é que você esteja em análise com um psicanalista que tenha uma boa formação. E não como Freud tinha preocupação, os charlatões, os que desvirtuam a psicanálise e oferecem uma outra coisa e chamam esta coisa de psicanálise. E a gente vai falar também disso, porque veio uma pergunta, como reconhecer um psicanalista sério de um não sério? Vamos ver se a gente consegue responder isto. Uma agulhinha. Tá. Então, assim, quando a pessoa pensa em chegar num curso, um curso mais extenso, de longa duração, de três anos, por aí, é importante que antes ela já tenha um conhecimento, já tenha estudado vários textos da psicanálise, tenha feito seminários, tenha feito cursos e grupos de estudo, porque ela vai ficar deslocada num curso mais profundo, num curso de longa duração. Eles não vão, sim, eles vão estudar os textos centrais da obra de Freud, mas eles não vão, por exemplo, parar para conceituar como se faz num curso para quem está começando o que é a pulsão. Quer dizer, você não pode chegar num curso de especialização, de longa duração, para ouvir pela primeira vez o que é pulsão, o que é inconsciente, como se dá o narcisismo. Não, tem que ter já uma leitura prévia, algum estudo anterior, para agora se aprofundar nessa discussão e poder olhar além daquela leitura inicial. Então, por isso, os cursos e leituras e tudo antes, né, começar do início, começar com grupos de estudo, com leituras, com cursos. Tem tanta instituição boa e tantos profissionais sérios que também não estão em instituição, mas que estão ministrando cursos, os mais variados, com a duração mais variada e que vocês podem ir fazendo para irem se apropriando, se criando, vamos dizer, uma intimidade com a teoria e com o campo psicanalítico. Bom, vamos lá. E aí eu trouxe aqui uma frase do Renato Mezan, que eu acho que ajuda muito na nossa reflexão. Abre aspas. Nenhum dos modelos tidos por absoluto pode dar conta da complexidade da vida psíquica, cobrir todas as nuances ou explicar todos os transtornos. Então, se não tem um só autor, né, um só psicanalista, ainda que seja o Freud, é um referencial teórico único, não pode dar conta da complexidade, eu imagino também que um só curso não pode dar conta da complexidade da formação do psicanalista. E além dos cursos, desses variados cursos, vamos lembrar a da necessidade da supervisão dos casos e, só um minutinho, gente, a luz apagou aqui, a supervisão dos casos e a análise pessoal do analista. Esse é o famoso tripé que o Freud recomendou e deixou como legado. É um caminho que Freud sinalizou, que contorna as nossas escolhas. Cabe a nossa subjetividade. Se eu vou fazer o curso X, Y ou Z, isso é da ordem da minha escolha, do meu desejo, da minha subjetividade. E já de um posicionamento que a gente vai tomando. Cada escolha que eu faço, eu já estou me posicionando dentro do campo psicanalítico. Por que, num dado momento, me voltar ao estudo, por exemplo, de Winnicott? É uma escolha, é subjetivo, dialoga comigo, com a minha forma de pensar, de olhar, de escutar. Então, isso tudo é muito importante. Vamos lá. Fazer parte do grupo de estudos e de uma boa formação é tão importante quanto a análise pessoal. Sim, inclusive é isso que o Freud fala. A formação do psicanalista se dá por meio da análise pessoal, das supervisões clínicas e dos estudos. E aí cabe grupo de estudo, a leitura individual, você na sua casa tem que ler muito, cursos, de repente um curso num sábado de manhã, na sexta-feira à noite. Está tendo muito agora, inclusive online, só pode ser online. Mas isso não reduz a sua formação, isso complementa, ele soma. Fazer esses cursos de curta duração não exclui a necessidade de, num dado momento, você se voltar a um curso mais extenso. Exatamente, a Lúcia fala que a variedade das escolas na psicanálise não se sobrepõe, mas elas se somam. Exatamente. Por exemplo, na minha formação inglesa, eu falei pra vocês de Winnicott, Bion, Melanie Clark e Freud. Eram matérias duras que a gente teve ao longo de três anos estudando e vinha textos complementares, Rosenfeld, Paula Raimann e tantos outros psicanalistas que se somaram nessa leitura. Vários, vários textos que eram agregados a esses quatro principais autores da escola inglesa. Alguns, inclusive, franceses, como André Grimm e por aí vai. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que minha explanação, eu tentei abranger assim a centralidade do tema, a parte central do tema. E aí fica aberto para as perguntas. Nenhuma pergunta? Vamos ver. Olha aí o Fernando, que ama a psicanálise, recomenda. Ah, teve uma pergunta lá na minha primeira... Ai, Fernando, me desculpa. Eu tenho... Ah, em que momento cobrar? Pois é, é interessante. Eu lhe perguntaria em que momento não cobrar, Fernando. Porque psicanálise, ela não é caridade. Lembrando, eu falo a partir da escola inglesa. Talvez a escola francesa, os lacanianos talvez pensem isso de um modo diferente. Eu não saberia dizer, tá? Então, só para localizar vocês aqui, como se usa muito hoje a expressão, o meu lugar de fala. Não é isso? Bom, eu vou inverter a pergunta. Em que momento não cobrar? Talvez o que possa aí seria o quanto cobrar, se você está iniciando, talvez, não sei, cobrar um valor ali de acordo com o que você... Inclusive, isso é tema de análise, né? Você vai conversar na sua própria análise para ver o quanto a sua subjetividade atravessa essa questão. Mas a psicanálise, ela não é caridade, né? Embora seja muito comum as pessoas... Ah, mas psicanálise é caro, é litígio. Já foi, já foi, há muito tempo atrás, né? Pois é, podemos então cobrar... Olha, Fernando, você está dando uma contribuição fantástica. A partir dessas questões, assim, a gente está podendo ampliar a discussão aqui. Ele pergunta, podemos então cobrar, antes do curso terminar, quando a gente coloca assim, vem uma ideia ali nas entrelinhas, que terminado o curso, eu estou pronta. Eu vou me formar nesse curso. O curso é um dos quesitos da formação. É o curso, eu diria, os variados cursos, não é só um curso, mas os variados cursos, as leituras, os grupos de estudo, a supervisão e a análise pessoal. Então, é uma somatória. Não significa... Porque se eu pudesse fazer um curso e me tornar psicanalista, teria uma ideia, então, que eu não preciso fazer supervisão dos casos que eu atendo e nem fazer uma análise pessoal. Então, não é um curso isoladamente que faz uma pessoa psicanalista. Então, olha aqui, algumas escolas dizem que sim e outras que não. A psicanálise, ela é exatamente, não tem diploma, não tem carteirinha, não tem sindicato, a psicanálise não tem dono. Ela tem pilares, ela tem princípios. Ela tem sim uma identidade, ela é palpável e tem os transmissores aí, vamos dizer, que correspondem à psicanálise constituída por Freud e por outros colaboradores que vieram depois, claro. E essa psicanálise, para mim, é a única, mas como tem aí os charlatões, como disse Freud, por isso faz-se necessário a gente falar da psicanálise séria. Mas psicanálise, por definição, é séria, não precisaria dizer que é a psicanálise séria. Eu estou colocando só isso para diferenciar dos charlatões, das invenções, de propostas esdrúxulas que a gente vê por aí, né? O quanto cobrar, Fernando, eu acho que é talvez a questão até mais apropriada do que quando cobrar. Na minha formação, que já vai aí para quase 30 anos, na escola inglesa, essa nunca foi uma questão colocada, se vai cobrar ou se não vai cobrar. Talvez numa outra área da psicanálise, talvez, eu não saberia dizer, mas na escola inglesa não tem isso. Agora, o que a gente sabe é que quando a gente começa, faz parte você começar com um valor ali mais compatível com a nossa experiência. Enfim, que eu não posso, por exemplo, cobrar de um primeiro paciente, talvez, um cara que tem 30 anos de dedicação, que já tem ali um traquejo clínico ou uma experiência longa, porque foi conquistado, né? Então, nesse sentido, sim, eu acho que a gente pode pensar nesse valor aí que tem um diálogo com a nossa formação. O supervisor se autoriza ou terá que ter uma formação especial para isso? Ah, pois é, interessante. Acho que a pergunta é assim, como saber se eu posso dar supervisão ou não? É isso, Lúcia? Eu acho que o supervisor, aí tem que ter um diálogo muito honesto, né? Muito sincero, da gente entender que para você supervisionar, você tem que ter uma experiência já ampla. Você já tem que ter sido supervisionado muito tempo, estudado muito, atendido muito, ter feito essa análise, já está aí num campo, entre aspas, do domínio psicanalítico. E, naturalmente, eu acho que vai um pouco acontecer, acho que você vai percebendo esse domínio, as pessoas começam a te pedir, escuta, e assim vai se instituindo. Eu acho que é quase que natural. Agora, então, esse diálogo interno, para de fato pensar se está pronto para começar a dar supervisão, e ele tem que ser muito realista, tem que ter aparadas as arestas do narcisismo na análise pessoal, para a gente entrar nesse campo da supervisão com tranquilidade e podendo, de fato, acolher o outro que traz ali uma série de questões para serem pensadas com você. Mais perguntas? Ou eu deixei de responder alguma? Essa questão do quanto cobrar, acho que dá tema, dá uma live, né? Uma série de questões aí do psicanalista e do paciente, uma dificuldade de pagar, que às vezes não é, às vezes, da ordem, da objetividade, mas uma dificuldade de reconhecer o saber do outro, ou a sua própria necessidade, dificuldade de pedir ajuda. Passa por variados processos, né? Mais perguntas, pessoal? A gente está quase terminando, mas eu acho que dá tempo ainda para mais uma pergunta. As que eu recebi antes. A neutralidade do analista. Você sabe que eu já convidei uma pessoa para vir falar comigo sobre a neutralidade do analista? Porque agora, vou até brincar aí, que o psicanalista saiu do setting tradicional, né? Ele tem, não todos, é claro, mas alguns estão com uma exposição na mídia. Por exemplo, eu, né? Estou aqui bem ativa no Instagram, não sou a única, vários, inclusive alguns de vocês, publicando, mostrando a sua singularidade, a sua posição dentro da psicanálise, desde uma frase que você posta, que é aquela frase, a escolha daquela frase e não de outra, já mostra a sua singularidade, né? O que você pensa e tudo isso. Bom, e aí tem essa exposição hoje. Só que a neutralidade não necessariamente é um analista ser completamente desconhecido, né? O que é importante é que o analista, como disse Freud, não tire proveito dos seus pacientes. Essa é a neutralidade. Eu não posso, por exemplo, pedir um desconto para o meu paciente que é vendedor de carro, pelo amor de Deus, né? Eu acho que seria o fim da psicanálise, ou o fim de uma análise, melhor dizendo. Então, é esse tipo de neutralidade que eu acho que deve ser observada muito mais do que não se saber nada completamente sobre o psicanalista, que nos dias atuais é cada vez mais difícil. Ainda que seu analista não esteja nas mídias sociais, se você jogar o nome dele num site de busca, alguma coisa você vai descobrir sobre ele, né? E, claro, sobre você também, dessa necessidade de saber um pouco mais sobre o analista. Obrigada, Lúcia! Olha, a gente está terminando. Eu tenho 40 segundos aqui para encerrar a live. Eu espero ter contribuído para a gente refletir sobre a formação em psicanálise. Fico à disposição também no direct, se vocês quiserem fazer alguma...